Música O que está acontecendo, cara? Estou acordado assim de repente? Acontece! O telefone não para de tocar! O que está acontecendo? Sabe que tem alguma coisa na internet aí? Estava sonhando alto aqui, quase babando. Como é que está rolando aí? Deixa eu dar uma olhada na internet aqui, vamos ver. O que é essa página já está aberta para mim? Algum sinal? Ui? Bethesda? Microsoft comprou Bethesda? Faz parte do time do Ar... Não, estou sonhando, vou voltar. Bethesda, vai lá. Ai, esse é pelo amor de Deus. Rapaziada, água do sonista! Aaaaaaah! 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 Com toda a forma de entretenimento possível. Beleza, mitológicos? Que dia sensacional para os donos de Rexbox One, não é mesmo? Para calar a boca de muita gente. Afinal, o Game Pass vai falir a divisão Xbox. A conta vai chegar. Muitas besteiras na internet. Falando também do nosso querido Rexbox. E aí? Agora chegou a hora da Bethesda, mitológica. É isso aí mesmo. A Microsoft foi lá, boletou Bethesda, Zenimex. No total de 8 estúdios. De 15 estúdios, o Xbox Games Studios foi para 23. Você tem ideia do tamanho dessa negociação? Mais de 7 bilhões de doletas, cara. A Disney, quando comprou toda a franquia Star Wars, para ir para ela, ela pagou, se não me engano, 4 ou 5 bilhões. E olha o tamanho dessa negociação que a Microsoft fez. Sensacional. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. E, aliás, tio Phil, todo lá, cumprindo as suas obrigações, sendo um cara íntegro, foi lá e falou o seguinte. Os jogos que estavam ali como exclusivos, o nosso querido PlayStation 5, ele manteve a promessa. Se não me engano, ali é o Deathloop e mais um jogo ali que eu não estou me recordando. Mas acho que são dois jogos, eu acho. Ou é só o Deathloop? Não, é o Deathloop e o Ghostwire Tokyo. Esses dois jogos. Não estou lendo, hein? Deathloop e Ghostwire Tokyo. Dois jogos aí que vão manter a sua exclusividade para o nosso querido Playtech 5. É isso aí mesmo. E também, não sei se vai ser lançado para o PlayStation 4, no caso, esses dois jogos. Mas, eles vão manter a exclusividade desses dois jogos para o pessoal ali da Sony, né, Mitológico? Pois bem, você está vendo. Se fosse ao contrário, talvez não teria mais exclusividade. Mas a Microsoft, como uma empresa de palavra, uma empresa humanizada, entende aí o lado e manteve. E daí, é claro, quando for lançado, todos os jogos da Bethesda, quando forem lançados, e também da Disney Max, todos os oito estúdios ali, vão direto, Day One, para o Game Pass. Aliás, os jogos que já foram lançados da Bethesda e não foram ainda para o Game Pass, fique esperto que eles vão chegar. Do Eterno está chegando, Mitológico. Muitos dos jogos da Bethesda, que ainda não foram para o Game Pass, vão para o Game Pass Skyrim, do Eterno. Muitos jogos, então fique esperto, Mitológico. Jogos que não foram lançados, vão para o Game Pass. É muito empolgante, muita coisa boa. E daí você começa a ver que a Microsoft está se tornando uma potência. E não tem, né? Acabou, acabou o Play One. Não tem mais justificativa, porque o negócio aí está enorme, sensacional. Se você pegar aí os consoles de nova geração, vai compensar demais você ter o Game Pass. Ter os jogos aí que outros vão pagar 300 reais para ter e a gente vai pagar 40 e poucos reais aí para ter acesso a esses jogos. Sensacional. Isso eu estou falando de Game Pass e Ultimate, né, Mitológicos? Para a gente ter acesso a esse... Acho que é 44 e alguma coisa, né, Mitológicos? Para a gente ter acesso a esse montante. Jogos da Bethesda junto com o EA Play, cara, sensacional. É um kit completo e não vai parar por aí. Você está entendendo? O negócio não vai parar por aí. Sonista está em posição fecal, assim, ó. Meu Deus, meu Deus do céu, o que eu faço? Pois é, Mitológico, o negócio está perdido. Do outro lado está perdido, porque não tem justificativa melhor que essa da Microsoft para você migrar. Você tem um console, uma opção de console mais barato. Você tem um serviço que tem EA Play. E agora, jogos da Bethesda, todos day one no Game Pass. E os que não foram lançados para o Game Pass, né, já foram lançados pela Bethesda, mas ainda não foram para o Game Pass, vão chegar. Tudo de surpresa. Então fique esperto aí, Mitológico. Muito em breve. Do Eternal e todo o time todo da Bethesda chegando lá no Game Pass. Acho que eu falei errado, Bethesda. Bethesda. Mas tudo bem. Mas tudo bem, Mitológico. Cara, que sensacional, né? Achei muito bacana isso. Eu achei uma aquisição bombástica e não vai parar por aí. Parece que tem mais estúdios aí que a Microsoft já está vendo, porque a concorrência ali está assim. Nossa, eu acho que a Sony está em conversa com a Capcom. Ah, a Sony está em conversa agora com a Take-Two. Agora começam a arquiteturar aí, desculpas aí. Mas é fato que a concorrência vai aprontar alguma coisa aí, vai talvez pegar algum estúdio, não sei. Não sei, Mitológico. Mas o que a Microsoft fez foi sensacional. Acho que a outra não tem bala na agulha para fazer isso aí, não. Eu acho que não tem bala na agulha para fazer isso aí, não. Aliás, tem mais estúdios ainda que vão ser anunciados. Pensa bem, Mitológico. Isso os caras anunciaram no Twitter. Imagine se rolar uma EXO 20 esse ano, o tanto de novidade que vai ter. Se os caras não fizeram um evento para isso, quer dizer que se rolar um evento vai ter coisa mais bombástica para anunciar. Portanto, você começa a ver onde está a empolgação. Não cabe dentro de mim. Não está dentro de mim a empolgação. Pelo amor de Deus, Mitológico. É, tá sensacional. Cara, o coração não se aguenta. O coração do cachista não aguenta. Chorele, Chorele, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Hoje não é seu expediente. Não é seu expediente, Chorele. Ah, você quer? Você quer? Não quer porra nenhuma, Chorele. Vai para lá, Chorele. Você não pode ficar aqui. Hoje é dia nosso. Não tem correspondente de Chorele. E no final, sabe o que tem ainda para vocês? Poderoso cachista. Cara, o kit completo hoje no Mais Xbox. Sensacional para vocês assistirem até o final. Para agradar vocês. Poderoso cachista. No final, comentando o que vai ser da Sony, né? O React. Ele vai fazer um React agora. Bom, pessoal. Mas sensacional. Muitas novidades aí vão chegar. E é claro, provavelmente, mais estúdios. Novas parcerias. Parece que está rolando alguma coisa aí com a Ubisoft. Não é a compra da Ubisoft, mas sim uma parceria para o Game Pass. Temos estúdios aí possíveis que podem ser comprados. E outra coisa, Mitológico. Se liga, os jogos que já foram anunciados, eles vão permanecer em multiplataforma. Vão ser lançados aí PlayStation 5 e talvez aí PlayStation 4, né, Mitológico? E aí é o seguinte. Os jogos que não foram lançados ainda, eles vão ser exclusivamente consoles Xbox. É isso aí mesmo. E outra coisa. Eles também serão lançados para PC. Olha isso, Mitológico. Olha a grandiosidade. É claro que jogos que já foram anunciados multiplataforma, eles vão se manter multiplataforma, né? Porque daí é vacilo aí. E Phil Spencer falou que vai cumprir certinho o cronograma ali. E é claro, os lançamentos multiplataformas, ok? Bom, e é claro, né? Vamos esperar esses jogos sair day one no Game Pass. Pagaram uma pechincha para ter acesso a todos esses jogos, né? Nunca foi tão bom pagar baratinho. Ser um mendigo, né? Como todo mundo fala. Ai, que delícia, Mitológico. Essa sim é a nossa querida Microsoft. E bora conferir os estúdios que farão parte dessa gama, né? São oito estúdios. Pelo amor de Deus, já estamos aqui, ó. Bethesda Game Studios, detentor de Elder Scrolls, Fallout, Starfield. Novo jogo aí, espacial. Sensacional. Vamos para o próximo. Alpha Dog Games, já é um estúdio menorzinho aí. Se não me engano, ele é detentor de Dungeons, Defenders. Um jogo free to play que tem no Rexbox, beleza? Próximo aí é o Roundhouse Studios. Não conheço a Roundhouse. Não sei se você conhece. Digita aqui embaixo algum jogo que eles fizeram. Eu não conheço, ok? São os dois estúdios aí que talvez sejam menos conhecidos dentre essa compra entre as NMACs e a Bethesda que a Microsoft fez, beleza? Vamos lá. Tango Game Works. Essa sensacional, né? The Evil Within, cara. The Evil Within. Você tem ideia, cara? E também o Ghostwire Tokyo que está ali exclusivo temporário da Sony. Mas vai chegar a Day One sensacional. Mano, olha o tanto que vocês vão economizar, cara. É impossível que alguém não abra o olho e veja que o Xbox é a melhor opção para a próxima geração. Zenimax Online, The Elder Scrolls e também Fallout. Provavelmente The Elder Scrolls Online é sensacional, ok? É fato que o The Elder Scrolls Online vai continuar sendo multiplataforma porque já foi lançado, né? É mitológico. E daí, vamos para o próximo que tem mais estúdios. São oito estúdios, né? Depois tem Arkane Studios que tem Dishonored, franquia sensacional, Prey, dispensa comentários e o novíssimo Deathloop que também está como exclusivo temporário, mas vai ser lançado. Depois, né? Que passar essa exclusividade, ele vai ser lançado para o Xbox One Day One no Game Pass. Que delícia! Nunca foi tão bom ser cachista, né? Que excelente dia para ser um cachista, né? Mitológico. Bom, estamos aqui agora com a Martini Games que tem Wolfenstein e Quake. Muito bom também. Vamos para o próximo que é a ID Software que, cara, essa é sensacional que tem Doom, Rage e Quake. Cara, o meu Doom vai ter ali o Xbox Game Studios. Que dupla fantástica. Pensou? O nosso querido Marine aí do Doom, cara. O Doom Guy é muito bom. Junto aí com o nosso querido Master Chief. Faz um pro jogo aí no inferno. Master Chief no inferno. Não sei. Um espaço, cara. Sensacional o negócio aí. O que é isso, mitológico? Vamos que tem mais. Ah, não. Acabou. Achei que tinha mais. Eu achei que tinha mais. Eu fui enganado. Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam. Se gostaram, deixa o like e outra coisa. Vamos conferir aí o poderoso cachista. Bora. Ah, mais ou menos. Mais ou menos. Porra. Hoje está cheio de novidade, né? Cachista está tudo feliz. Tudo feliz ali. Soltando rojão. Fazendo festa. Cachaçando de segunda-feira. Todo mundo pêbado. Estirado no chão. Eu estou afim de ir lá no boteco. Tem um boteco aqui perto de casa. Cheio de sonista. Vou lá dar um tapinha nas costas de um. Vai lá. E aí, porra. Cadê? Cadê a Bethesda? Só para arrumar encrenca, porra. Quero fazer isso daí. Um boteco aqui do lado. Dá aquele tapão nas costas. Assim, ó. Você pega. E fala assim. Cadê a porra da Bethesda para vocês? Você está sabendo que a Bethesda é nossa? Você não está... Você não presta para nada, chorando. Não sabe que a Bethesda é nossa? Você é uma sonista disfarçada. Já estou falando para todo mundo que eu vou te demitir. Cadê o sonismo? Cadê o sonista? Cadê a porra? Não sabe. Está tudo se escondendo. E tomar um conhaco selvagem. Hoje é de tomar selvagem. Toma um viagre. Pá. Pelo amor de Deus. Vai virar o doutor Manhattan. Pelo amor de Deus, rapaziada. Eu vou falar para você, é para a sonista peidar na farofa que vai tudo pela... Deve estar tudo cagado. Pelo amor de Deus, está tudo borrado usando fralda. Usando fralda é indicado. O que você está fazendo, amor? O que você tem amarrado debaixo dos shorts? É fralda, porra. Por quê? Estou todo cagado. Microsoft comprou a Bethesda. Vamos rezar. Vamos rezar, porra. Sra. 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 Desse corpo que não te pertence o Playstation 4 com sangue. Pelo amor de Deus. Sai demônio. Sai dessa porra. Eu vou ficando por aqui. Fique em paz. Felicidade sempre. Assim que fala, Dinho. Falou. Tchau, pessoal. Abraço. Abraço.